Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, seja bem-vindo galerinha a mais um vídeo de Pokémon Trading Card Game Estampos Ilustradas Online, que não tem nada a ver essa tradução, não tem nada a ver Bem galera, vocês, vou mostrar um fato curioso que eu acabei de conseguir, eu fui para o nível 1, cara É, eu aprendi que para subir de nível você tem que fazer aqueles desafios diários Está aqui em desafios, na aba desafios, vocês estão vendo que aqui só posso fazer daqui a praticamente 15 horas E eu vou ter novos desafios Mas galerinha, vamos lá, o que é o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos batalhar, mas antes de batalhar nós vamos aqui no carrinho de compras É, cara, vamos lá no carrinho de compras e vamos nos pacotes de Busters Porque nós vamos aqui, ó, comprar dois desses, certo? Comprar mais dois Busters desses E agora nós podemos comprar mais três Busters Nós vamos comprar mais dois desses Não, dois, é dois, cara, é dois E os dois desses Não, não quero ir para a coleção ainda não, cara, poxa Pacotes de Busters E agora sobrou 264, dá para a gente comprar mais um Vou comprar mais um desse cerco de vapor, que é o mais novo E vamos lá, galera Bom, agora nós vamos sim para a coleção E lá em pacotes vocês vão ver aí que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove, nove, nossa, tem quatro desses, dá treze Treze Busters e dois baús Isso é um bocadinho de coisa, cara Mas vamos lá, vem comigo, galera Vamos abrir aqui o nosso primeiro Buster de hoje Olha, vamos ver o que é que vai vir de interessante aí Olha, muito linda esse, esse Ó, muito bonita Põe dois Cardiologia Sobre o seu O que é que vai vir de interessante O Mashwad Bom, nós temos aqui um Playfuck O que é que tem plays, velho Vamos virar agora essa cartinha, vamos ver o que é que vai vir Veio um Drudgen Pô, veio um Drudgen E veio agora, veio uma Mais um Shift, mano Nossa Bom, vamos lá O primeiro foi esse Pessoal, antes de abrir os próximos Eu quero agradecer a galerinha do meu canal Nós já superamos a marca de três mil inscritos, galera Ou seja Nós estamos atualmente com três mil e setenta e um quebrado Quase três mil e cem já Né E... Olha, eu peguei um outro Shiny Um Azumar e um Shiny Né, com 40 e 30 de dano Descutei uma Eu não sei se eu estou mostrando, mas eu estou abrindo ela em três Eu não consegui uma nova peça E agora eu tenho um Fluffy Mais duas cartas pra gente abrir Vem um X aí, cara Opa! Nossa, que massa Veio um Ian Mega X, velho Ô, o Turbo, mano Que massa, velho Boa, hein Legal, de verdade E veio um Cobalion Nossa, que carta massa, velho Ó, gostei desse aqui Então, galera Vocês que querem me seguir nas redes sociais No início de todos os meus vídeos Aparecem minhas redes sociais Inclusive o Skype está incluso Né Não esquece de deixar teu like aí Pra nos ajudar, certo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Pra acompanhar todos os nossos vídeos Nós estamos com quase 400 vídeos No canal É muita coisa, gente Eita, que bom, cara Ganhei mais um Energia Dragão Dá pra me formar um Black Dragão Como assim Ou um Executor Quer dizer Executor, quer dizer Um cara assim E vamos abrir aqui E veio um Swallow Não, essa foi fraca, hein Foi fraca, hein Vamos lá, próximo Vamos lá Vamos lá no Road Skulls Skulls Olha Olha Mais Outra Energia Dragão Boa E... Mais um Swallow, cara Não quero um Swallow Ah, não Pelo amor de Deus Ah, não Foi um lixo Só o que teve de bom Foi as Energia Mas vamos abrir agora Mais um X-Zi... Da série X-Zi Força Fantasma Vamos abrir agora E... Vamos lá Vai tosse, gente Tosse por mim aí Pelo amor de Deus Vai, vem uma carta boa aí E... Ah, é legal Sim Gliscor Seu oponente não poderá ligar energias da própria mão do Pokémon Defensor durante a próxima vez de jogar Joga a moeda e sai cara, o Pokémon ativo do seu oponente será envenenado Cara, eu não to com sorte porque eu vejo tanta gente abrindo pacote, vindo tanto Pokémon X, tanta carta boa Pelo amor de Deus Que isso Boa Cada jogador embaralha todos os cards da própria filha, ele descarta de seu próprio baralho Vem mais um X-Zi Pelo amor de Deus Nossa Olha... Vem mais um X-Zi Pelo amor de Deus Ainda mais um X-Zi Pelo amor de Deus Mais um X-Zi Pelo amor de Deus Vamos abrir agora aí E... Deve ter uma meleca roxa E esse aqui é o que? Ver um X-Zi Caraca velho Que lixo Abri Busters Está... Tá muito ruim velho Não vi nada de legal aqui Quer dizer, Ver um turbo até agora E agora veio a Mega Turbo, muito massa Vem aqui Ah, agora vem esse Pokémon Opa, veio mais uma energia especial De luta, lutador Abre aqui e veio um Explore E agora veio um O Tiranitar, velho Que massa Pena que ele não é lutador, ele é Dark Descarte Dois cards do topo do seu deck Nossa, eu tô lendo em inglês O ataque Seu ataque aumenta 50 Por cada carta Suporte descartada Que massa, velho Ele é muito poderoso, essa carta Nossa, Tiranitar, essa outra carta ótima E ele tem um especial também Mas eu não sei traduzir o especial dele Boa, boa Essa que foi boa, hein galera Vem um Tiranitar Eu não tinha Tiranitar ainda Vamos ver o que vem de legal nesse Vamos ver Pera aí Tem um saque Abre Abre Enfim, agora abre esse aqui Vai Não, Lucario Tá bom Não foi tão bom não Mas tá bom Vamos lá pra Origens Ancestrais O que isso vai vir Cara, foi um Pokémon X pra mim Vai, um Pokémon X Vai ser muito da hora Magi, cara Olha, vem a energia especial de 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 Dark 9, 2, 3, pequeno Metal Tank Metal Tank, quer dizer Uau, um Tiranitar X, velho Só que é o Mega, gente Nossa, não Valeu a pena, cara Valeu a pena Valeu a pena Dá pra gente montar agora Um deck Dark Que vai ser muito massa E muito forte também Agora vamos abrir Quatro do Revolution Que é o do Mewtwo Vai que vem Vai que vem Vai Plopi Não, não, não O que vai vir aqui? Eu já vi esse Noivern Ó, vem um monte de carta nova agora, gente Um monte Vamos lá Vamos continuar abrindo aqui, galera Vem comigo, pelo amor de Deus Ó, teve Três cartas boas Até o presente momento Vem o Tiranitar Outra Outra cidade paralela Beleza Que lava Novo Tranquilo Vem uma pedra aqui Pedra futura Porque o Pokémon Acosta de carta está ligada Não tem custo para recuar Boa, boa Não sei o que Vai abrir aqui E um Tipózion Descarta os cinco cartas Em cima do seu baralho Este ataque Causa 80 de dano Vezes O número de cartas de energia Descartados Nossa Quer dizer que se eu Descartar duas cartas de energia Dá 100 Nossa Olha Vai incrementar no meu deck de fogo, hein Meu deck de fogo Vai ficar muito bom, gente Nós ganhamos uma carta Apelona Vai Ó o Pikachu Vem o Pikachu Não Outro fêniquim É Agora Olha Priplump Priplump Abre aí Abre aí Vem Um Um Staraptor Não Não Último Agora Dos Busters Vai Caraca Vem uma carta boa aí Pra fechar com chat Eu não vejo Bom, galera Mas vocês viram Que foi bom Vamos abrir agora Esses dois Onde Onde Colt Eu já tenho Essa carta Não foi bom Mas Tá bom Tá bom Tranquilo Bom, galera Então vamos lá Nós 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 Conseguimos Umas boas Cartas aí Galera E vou fazer o seguinte Com vocês Vou aqui Gerenciador de baralho E nós vamos No nosso deck Botafogo Aqui Botafogo Vamos lá E vamos Acrescentar Não Não Acrescentar Nada Agora Não Vamos Batalhar Aqui Melhor Vamos Vamos Para uma Batalhinha Galerinha Usando Nosso deck Botafogo A gente Pode Não Pode Eu estou Doido Para ganhar Isso Aqui Porque Eu já Tenho O mega Rayquaza X Então Vai Ficar Muito Mas Muito Top Porque Eu vou Incrementar O meu deck Vai Dar Uma Evolução Cara Com Rayquaza X Ah Não Peguei um Cara De Planta Velho É Para Eu Ganhar Essa Galera É Para Eu Ganhar Essa E Ganhar Bonito Mas Eu Já Não Tive Sorte Na Primeira Mão Estou Tenso Aqui Galera Estou Tenso Porque É Uma Brigação Ai Boa 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 Foi Muito Bom Agora Veio Show De Bola Ah Eu Acho Que Essa Vai Ser Rapidinha Eu Acho Que Essa Vai Ser Bem Rapidinha Ele Não Conseguiu Não Veio Com As Cartas Boa De Novo E Agora Acho Que Vai Bom Eu Estou Com A Mão Ótima Galera Só Se Ele Tiver O N Ali Que Vai Canaiar Aqui Minha Mão Mas Estou Com A Mão Excelente Coitadinho Ele veio com Yama Eita Mas ele tem um Shining X Ali Que é Esse Shining X É muito Poderoso Bom Eu Vou Começar Assim Vai Embora Isso Quero Nem Quero Nem Dar Brincadeira Com Ele Aqui Não Se Eu Der Bobeira Eu Perco Essa Partida Galera Eu Estou Amando Esse Meu Deck Cara Eita Ele Já Vai Evoluir 100 50 60 70 80 90 Não Vai Dar 110 De Dano E Ele Deu 50 De Dano Bem Como Assim Como Assim Brasil Pô Eu Não Vou Brincar Com Esse Cara Não Começa Logo Atacando Ele Vou Logo Por Aqui E Manda Ataque Dentro Isso 70 70 Por Que Foi 70 Acho Que Esse Card Meu Aqui De NG Especial Não Funciona Caraca Vai Ser Arrochado Vai Ser Arrochado E Ele Tirou Mais 50 De Dano 100 100 100 Caraca Caraca Ele Vai Dar Nossa Ele Vai Tirar 100 De Dano Do Meu Velho Que Merda Nossa Um Venossauro Caraca Gente Ele Caraca Agora Eu Tô Com Medo Agora Eu Tô Com Medo Ele Tirou 100 De Dano Meu E 100 De Dano É Uma Porrada Aí Vem Um Próximo Vem Um Próximo Logo Pelo Amor De Deus Aí Descansei Fiquei Mais Tranquilo Fiquei Mais Tranquilo Ele Não Vai Poder Atacar Agora 180 50 60 70 80 90 Sim 110 Tô Podendo Atacar Só 110 110 Se ele Tirar De 70 Meu Flareon Voa Mas Vamos Lá Bom Eu Ainda Tô Na Vantage Aí Ó 260 Já Voou Não É Pra Me Ganhar É Pra Me Ganhar Ó Ótimo Perfeito 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 Porque Eu Vou Deixar O Lug Pronto Agora Bom O Shime Dele Só É 130 Nossa Vocês Viram Caraca O que Eu Faço Calma Calma A gente Ele tem Chance A gente Tá Com Uma Boa Chance Aqui E Eu Não Vou Perder Essa Chance Calma Vamos Lá Vou Trazer Quem Vou Trazer Isso Encanto Severo E Vou Trazer Essa Doninha Aqui Pronto Aí Boa Porque O Encanto Severo Eu Vou Colocar E Agora Eu Vou Evoluir Boa 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 Estamos Indo Bem Nossa Mão Tá Boa Nós Sei Que O Gente Ganhou Não Tem Por Onde Mais Só Se Desistir Agora Não Quero Desista Sem Falar Que O Nosso Lugia Ele Tá Reduzindo 40 De Eu Acho Que Ele Não Espera Que O Meu Lugia Ele Volte O Ganhamos Boa Cara Foi Perfeito O episódio Hoje Foi Perfeito Nossa Peraí Velho Peraí 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 É Isso Galera Estamos Quase Chegando Perto Lá Do Hayquaza Tranquilo Quase Pertinho Do Hayquaza Lembrando Que Eu Comecei Há Pouco Tempo Aqui Pra Chegar Até O Segundo Hayquaza É Muita Coisa Muita Mas Muita Coisa Mesmo Mesmo Assim Galera Eu quero agradecer a vocês por tudo Nosso canal tem crescido bastante E graças a vocês Nós já superamos a meta A meta não Que a meta agora é 5 mil Mas já superamos 3 mil inscritos E Tô gostando muito Quero continuar com vocês aqui Nossa meta Se Deus quiser Chegar a final de ano Com 5 mil Eu sei que vai ser muito difícil Porque nós ganhamos em média por mês 300 Dependendo do mês Até 500 inscritos por mês E só falta setembro, outubro, novembro Das três meses Então é muito difícil Se a gente conseguir essa meta de 5 mil Até final de ano Mas eu conto com vocês E por favor Me ajuda Até a próxima Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Deixa like E se inscreve no canal Valeu galera Fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal